Aí, avançando aqui para os próximos tópicos, a gente tem aqui sobre o sucesso, que assim, tem muita gente que abre um negócio e vai vendo o que vai dar, e isso aí já é o primeiro passo para o negócio não ir bem, por quê? Não tem um número certo, um objetivo ali que precisa ser batido. Às vezes, eu sei que a gente vai abrir um negócio como sendo algo paralelo, que vai fazer no tempo livre, como freelancer, etc, mas se você quer que esse negócio realmente prospere, é importante que você tenha metas bem definidas. E eu coloquei aqui os dois exemplos que estão no livro A Startup de 100 dólares, que o primeiro é, ah, eu quero atender um número X de clientes. Se você consegue ter esse número bem claro no seu planejamento, você pode trabalhar para que o seu marketing consiga trabalhar ali, porque existe toda uma matemática por trás desse número, ele não vai surgir do nada. E, resumidamente, tudo isso é uma análise de taxa de conversão. Vamos trazer um exemplo de um e-commerce. Um e-commerce, no Brasil, em média, ele tem uma taxa de conversão de 1%. O que isso significa? Que a cada 100 pessoas que entram na loja, uma pessoa faz um pedido. Isso é uma taxa de 1% em vendas. Só que para você, então, conseguir ter mais vendas, ali 10 vendas, você precisa trazer 10 vezes mais. Pessoas, você vai ter que trazer 1.000 pessoas para o site para fazer 10 vendas. Então, olha só como que é essa proporção. Você precisa, então, para trazer essas 1.000 pessoas, por exemplo, investir quanto em anúncios para trazer 1.000 pessoas? E essa conta, você vai expandindo. Você vê que eu preciso de X reais investidos no meu marketing para trazer tantas visitas. Com essa taxa de conversão que eu sei que eu tenho, e isso varia de site para site, eu vou conseguir X vendas. Essas X vendas vão me trazer tanto de lucro e esse lucro vai fazer com que a minha empresa tenha sucesso ou não. Então, você precisa saber ali se a matemática como um todo fecha. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.